Oi gente, meu nome é Laura, eu sou cosplay, estudante de cinema e ilustradora, e hoje eu tô fazendo esse tutorial aqui pra mostrar pra vocês como é que eu fiz o capacete da Wigfried, da última atualização dela que saiu, sem nenhum ouro envolvido, sem cascário, sem nada. E é um capacete que você pode fazer em casa, pra fazer cosplay mesmo, só pra tirar umas fotos, ou pra fazer stream na Twitch, tudo. E eu fiz com um papelão, papelão não, isopor, jornal, cola, um resto de EVA, mais materiais que você pode encontrar em casa mesmo. E aí ele fica assim na cabeça, é meio comprido, então tem que abaixar, pra não ficar bem legal. Então, primeira coisa é que pra base deve dar pra usar papelão, mas eu preferi usar isopor, porque eu já tinha um resto de isopor, que eu usei pra fazer essa harpa. E aí eu usei um resto de isopor, eu peguei, cortei, desenhei o molde, né, medir o tamanho da minha cabeça, desenhei no... Eu medir o tamanho da cabeça, desenhei no papel, passei pro isopor e cortei com estilete. E aí depois que eu cortei o isopor com estilete, eu lixei com uma lixa de parede mesmo, lixa normal, você compra por 80 centavos, 1 real em casa de material. Pra... pra poder ficar um aspecto mais lisinho, né, pra ficar... o acabamento ficar melhor. Tem gente que recomenda botar arame, madeira, alguma estrutura por dentro, pra poder ficar mais firme. Foi o que eu fiz quando eu fiz a harpa da Zelda, mas eu achei que não ia ter necessidade, então nesse eu nem botei nenhuma estrutura por dentro, não. E assim, ele já caiu no chão várias vezes, tudo, e ficou de boa, então eu acho que tá confiável. Depois de lixar, você vai ter o formato, só esse pedaço aqui, essa parte redonda. Depois eu vou botar o molde das outras peças também, vou deixar disponibilizado pra quem quiser. Mas depois de lixar, aí você passa uma águazinha no isopor, só... pode ser um papel mesmo pra sair o... Pra sair o farelo, que o isopor solta muito pó... Inclusive, o pessoal recomenda quando você for lixar isopor, lixar EVA e tal... Pra você... Como é que é o nome? Usar máscara. Todo mundo falando de covid, eu esqueço de usar máscara. Mas... Pra você usar máscara, porque eles soltam algumas toxinas, né, que podem ser prejudiciais. Eu particularmente não uso, porque eu sou preguiçosa e eu pago pra ver. Então talvez eu tenha alguns probleminhas aí no pulmão por causa disso. Mas... Aí você lixa, né, passa um paninho. E depois que o isopor já estiver lixado, você testa na sua cabeça, vê se o tamanho tá... O tamanho que você quer. Você vai pegar e vai começar a cobrir ele com jornal. Você vai pegar uma mistura, pode ser cola pura, pode ser uma mistura de cola com água. Um amigo me recomendou misturar cola com álcool também, porque ajuda a secar mais rápido. E aí você vai cortar pedaços de jornal e vai colando por cima. Eu vou mostrar aí no vídeo. Você vai colando, aí você faz pelo menos umas três camadas assim. Eu geralmente intercalo uma camada de jornal e uma camada de papel sulfite. Mas pode ser só jornal, pode ser só papel também. É porque eu já tô acostumada a fazer isso. E aí você vai fazer no mínimo três camadas. Eu fiz três aqui, mas pode ser... Se você quiser que fique mais firme, você faz mais camadas. Pode botar até cinco. Quando eu fui fazer o... O escudo da palutena, eu usei... Acho que foi umas seis ou sete camadas pra ficar bem firme mesmo. Mas aí vai da sua preferência. Você espera secar, vê se tá bom. Se quiser que fique mais firme, vai botando mais camadas. E aí vai cortar... Terminou de fazer. Você vai começar a cortar essa parte aqui da frente. Eu fiz uma basezinha de papelão. Desenhei em cima do papelão. Cortei com estilete, tesoura pode ser também. Papelão de caixa de supermercado mesmo. E... Aí... Esses detalhes, pra ficar com detalhezinho em alto relevo, eu fiz em papel. Aí eu tracei... Embaixo tem um papelão. Em cima tem um papel que eu colei. É um papel mais durinho. Que era papel de embalagem também. Tipo papel cartão. Aí eu cortei e colei aqui por cima. E aí você faz a mesma coisa. Você bota duas, três camadas de jornal depois por cima. E aí vai ficar tudo com jornal. Como vai ficar tudo com jornal? Você vai pintar de preto. Porque o pessoal fala pra... O preto ele pega melhor tinta prata e tinta dourada. Se você não fizer na base preta, fizer numa base de outra cor, fica meio estranho. Então é melhor fazer no preto. E aí você vai pintar tudo de preto. Vai... Espera secar e passar tinta prata. Você pode passar tinta... Eu geralmente, nas outras peças que eu fiz, eu passava com uma esponjinha. Que era um vidrinho de tinta assim. Só que... Como eu não tinha a tinta de potinho, eu usei um spray que tinha aqui em casa. Que você compra em qualquer papelaria e tudo de tinta prata. Como vocês podem ver, o acabamento tá meio cagado. Ainda tá preto embaixo tudo. Porque o spray acabou. E eu não consigo comprar mais. Mas quando eu puder, eu vou comprar mais e vou terminar ele direitinho. Fazer o acabamento direitinho. E aí... Você vai pegar... Pintou tudo direitinho. Esqueci. Eu esqueci de falar... Que... Quando acabar de pintar de preto, você passa a camada de cola primeiro. Pra poder impermeabilizar. E aí sim, você passa a tinta prata. Mas aí você passa a tinta prata com esponja ou com spray do jeito que você achar melhor. Cola tudo. Né? O... Essa parte das asinhas. Eu fiz com o resto de EVA que eu tinha. Pode ser papelão também. Pode ser se você tiver em casa. E coloquei por dentro o arame. Um aramezinho. Pra poder ela ficar em pézinha, né? Não ficar caindo. Aí ela tá... Tá durinha. E aí depois você cola tudo. E tá pronto o capacete da Wigifit. Tá pronto o sorvete. Eventualmente o acabamento vai ficar melhor. Porque a minha tinta branca também não tinha tinta branca. Pra fazer as asas. Então... Eu acabei usando uma aquarela que não é feita pra isso. Mas... É isso. Tá pronto o capacete. Eu espero que meus amigos jogadores de OnStar gostem. Odeio pedir que as pessoas fazerem isso. Mas se gostou, deixa um like aqui. Se inscreve no canal. Siga a nossa página de cosplay. Que é... Arroba Costume. Que lá eu posto algumas coisas também. Tem tutorial da máscara da Monomoke. E tudo. E talvez eu faça mais algum pra botar aqui no Youtube também. E aí... Vou tirar o link. Eu faço a minha tinta branca. Esse é o link da Pai a Lula. É o link da Pai a Lula, tá? É o link da鼓, tá? E aí... E aí... E aí...